Oi, eu sou a Júlia e através de conceitos e ferramentas de marketing irei apresentar nosso estudo de caso sobre a empresa Fleury S.A. O grupo é composto por Fabrício Pescarmona, Júlia Ribeiro, Henrique Godoy, João Carlos Malveira, Matheus Carvalho, Michel Galante e Rayane Lopes. O grupo Fleury é uma empresa do setor de saúde suplementar que está em expansão de sua marca. Foi fundado em 1926 em São Paulo e hoje a marca já está presente em oito estados brasileiros e no Distrito Federal. Além disso, a empresa Fleury, que deu início ao grupo, adquiriu ao longo dos anos diversas outras empresas, mas esse assunto será abordado em breve. A organização é uma das mais antigas e respeitadas na área da saúde e é pioneira em diversos aspectos que hoje são considerados essenciais no mercado. Entre eles, está o primeiro laboratório do Brasil a ter um especialista de cada área da patologia clínica, a implantação de sistema informatizado para atendimento ao cliente, a oferta de soluções de medicina integrada, a implantação do código de barras para identificação segura de exames e disponibilização dos resultados de exames pela internet. A marca Fleury foi a única do setor de saúde contemplada pelo ranking de marcas mais valiosas do Brasil, realizado pela Interbrand em 2019, ano em que também foi citada entre as melhores empresas da bolsa pelo InfoMoney, além de colecionar outros prêmios reconhecidos, principalmente pelos serviços prestados e atendimento ao cliente. De acordo com dados recentes apresentados pela empresa, coletados em novembro de 2022, os números são expressivos. São contabilizados 13.500 funcionários, sendo 3.200 médicos e mais de 300 unidades de atendimento. Além disso, ainda tem a atuação da Fleury dentro de hospitais parceiros, formando um ecossistema de saúde integrado e preventivo. O grupo Fleury é uma das marcas mais valiosas do Brasil. Porém, para se estabelecer no mercado, a empresa precisa ter um posicionamento claro a respeito de qual é o seu público-alvo e qual problema ela deseja resolver. Assim, o seu foco é principalmente em atendimentos privados para pessoas que tenham uma condição financeira privilegiada e estão dispostas a pagar pelos seus exames, recebendo em troca uma alta qualidade e tecnologia de ponta. Os seus exames também são oferecidos em alguns outros convênios médicos e em parceiras com algumas empresas, ainda que apareça nos melhores planos. Nos últimos anos, como citado em uma matéria feita pelo Valor Invest, o grupo Fleury está tentando uma maior diversificação do seu público, investindo também em um público de renda mais baixa, algo que já havia tentado em anos anteriores, em 2008, porém, na época não teve muito êxito. Dessa forma, ficou clara uma estratégia de segmentação de clientes com a compra do laboratório Campana. É um perfil popular, mas com uma estrutura mais enxuta e, portanto, o seu custo de processamento é menor. Assim, os clientes com maior poder aquisitivo e que dispõem dos melhores planos são atendidos nos próprios laboratórios Fleury, com o mais alto padrão de qualidade, de atendimentos e serviços premium. Por outro lado, o grupo de clientes com a menor disponibilidade financeira podem ter acesso aos laboratórios Campana, também presidido pelo grupo Fleury, e que apresenta todo o conhecimento necessário de mercado para fornecer um atendimento de qualidade e eficiência aos seus consumidores. A organização já conta com seis unidades do Campana em São Paulo e pretende abrir de 10 a 13 unidades dessas por ano. Há um grande foco no cuidado e bem-estar da saúde das pessoas, proporcionando diagnósticos precisos, tecnologias avançadas em seus exames, a agilidade e precisão nos diagnósticos e uma grande variedade de exames e testes, abordando diversas áreas da medicina. Estes pontos estão diretamente ligados à missão da empresa e à sua visão, que possuem um foco total no paciente, onde a gestão de saúde e o bem-estar são os pontos-chave do posicionamento do Fleury, sendo eles sempre realizados com excelência, humanidade e sustentabilidade. Os seus valores também são voltados ao cliente, trazendo sempre inovações em seus exames e diagnósticos, com ética e entusiasmo em suas ações, e também a excelência do seu serviço em constante aprimoramento. E para isso, essas são as principais estratégias adotadas, a expansão orgânica do negócio de unidades de atendimento com um guidance de 73 a 90 novas unidades entre 2017 e 2021, delas, 54 unidades já foram entregues. Continuar com a liderança do segmento de genômica no Brasil e aumentar a participação na receita de 1% para 5%, entre os anos de 2017 a 2022. Novas ofertas para além do diagnóstico, cuidados primários, coordenação de cuidados de saúde e infusão de medicamentos, também, entre outros, e procedimentos ortopédicos. Também temos a transformação digital da empresa, com o conhecimento médico, relacionando com os pacientes e os processos de back-office e outros, tudo para ser mais eficiente. E também temos o forte pilar em inovação, investimento em pesquisa e desenvolvimento, em startups e a busca por parcerias técnicas. O Grupo Fleury também busca oportunidades em M&A, é uma sigla que deriva de Merges and Acreditsa, que em português é justamente esse esforço realizado que veremos no próximo slide, na busca por laboratórios parceiros e a compra de diversos grupos para se tornar o consolidador do mercado no segmento de diagnósticos. Além de ter o seu nome conhecido, o Grupo Fleury vem investindo cada vez mais em fusões e aquisições, expandindo seu posicionamento de marca. Vamos traçar uma breve linha do tempo. O grupo foi fundado em 1926 em São Paulo e iniciou as atividades laboratoriais de análises clínicas. No ano de 1936, iniciaram-se as primeiras cooperações técnico-científicas entre Fleury e Universidades de Ponta. Em 1951, se tornou o primeiro laboratório do país a ter um especialista de cada área. Pulando alguns anos, em 1982, o grupo foi o primeiro a implementar um sistema informatizado para atendimento ao cliente. E ainda no esforço tecnológico, em 1998, se tornou a primeira empresa do mundo a disponibilizar os resultados de exames na internet. Também criaram o Conselho de Administração para apoiar a evolução da governança corporativa de forma paralela ao crescimento da empresa. No ano de 2001, o Fleury abriu os processos de aquisição de marcas no setor de saúde. Em 2010, adquiriu marcas premium, como Felipe Matoso, no Rio de Janeiro, e o Weinmann, no Rio Grande do Sul. No ano seguinte, 2011, ocorreu o lançamento da A+, Medicina Diagnóstica. Veremos a seguir o posicionamento da A+, dentro da oferta de produtos do grupo Fleury. E também a aquisição do Lab's Door, no Rio de Janeiro, da marca Diagnosson, na Bahia, e a inauguração da sede de universidade corporativa. Em 2012, ocorreu uma série de fusões e aquisições relevantes, como a integração do Lab's Door, a aquisição do grupo Papais, a parceria com a Odotoprev para serviços odontológicos, a fundação de um grupo multidisciplinar de inovação, e a parceria com o MIT Media Lab. Foram 27 aquisições em 10 anos, e, em 2018, o grupo Fleury passou a integrar o índice Ibovespa. Com essa expansão da marca, o grupo passou a estar presente em oito estados brasileiros apresentados nesse mapa, sendo representados pelas diferentes marcas que se juntaram à companhia. São eles São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranhão e o Distrito Federal. Porém, para uma marca consolidar o seu nome no mercado, não basta apenas ter o melhor serviço e qualidade de ponta. É necessário firmar o seu posicionamento, ser lembrada pelos potenciais consumidores e estar forte em relação aos concorrentes. E para realizar uma avaliação global das suas forças e monitorar os fatores que afetam a sua capacidade de obter lucros, realizamos a análise SWOT, uma sigla que deriva do inglês para os termos de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Na análise que realizamos, destacamos para as forças, que são fatores internos e positivos, que o grupo Fleury oferece um portfólio completo em medicina diagnóstica, tendo mais de 150 unidades de tratamento, operações em hospitais, laboratórios de referência, medicina preventiva e diagnósticos odontológicos. As fraquezas, que são fatores internos e negativos, apesar de ser uma referência no seu segmento e ter um vasto portfólio, o grupo está presente em apenas oito estados brasileiros, limitando seus serviços apenas nas grandes metrópoles do país. Agora, em relação aos fatores externos, temos as oportunidades, que são os fatores positivos, e as ameaças, os fatores negativos. Para mencionar primeiro as oportunidades, com a segmentação da sua marca de acordo com o poder aquisitivo dos brasileiros, tendo a A+, como forma de atender o público com um serviço mais barato, uma das grandes oportunidades está na expansão territorial desse grupo. E os fatores negativos, que são as ameaças, temos que, dentre as principais, está o crescimento e popularização dos seus principais concorrentes, mostrando que um serviço de qualidade com preço elevado pode deixar de ser atrativo. Entre as oportunidades, temos três fontes principais que buscamos através do marketing. A primeira é analisar e oferecer algo cuja oferta está escassa. A segunda é oferecer um bem ou um serviço que já é existente de alguma maneira nova ou oferecer de forma superior. E a terceira e a última fonte seria levar a criação de um bem ou serviço totalmente novo. E podemos avaliar que o grupo Fleury buscou essas três principais fontes. Dentre os níveis de produtos, podemos mencionar as mais de 140 unidades de atendimento, as operações em hospitais parceiros, os laboratórios de referência, a área de medicina preventiva e também a expansão para os diagnósticos otontológicos. O processo de segmentação do grupo Fleury utiliza como principal indicador a operadora do plano de saúde, que é a principal fonte de receita do grupo, apesar de terem clientes que pagam pelos seus serviços por conta própria. Há vários tipos de planos dentro das operadoras de planos de saúde, que cobrem diferentes tipos de laboratórios e a segmentação dos planos de saúde para o grupo Fleury, que depende do montante pago por elas à companhia. E além da segmentação por operadoras, temos dentro de cada uma delas a segmentação dos tipos de planos de saúde, podendo ser classificadas em premium, intermediário e básico. O segmento premium é atendido pela marca Fleury Medicina e Saúde, sendo este um dos melhores planos. Ou seja, a Fleury Medicina e Saúde não atende os planos intermediários e básicos. Já a marca A+, Medicina Diagnóstica, é uma empresa do grupo Fleury, atende todos os planos aceitos pela marca Fleury Medicina e Saúde, mais os planos intermediários. Já os planos básicos não são atendidos pelo grupo. O posicionamento do Fleury é diferente de acordo com a segmentação a qual sua marca se refere. Para a Fleury Medicina e Saúde, o seu posicionamento é oferecer um serviço premium de soluções completas, integradas, individualizadas e personalizadas de saúde e bem-estar com excelência, acolhimento e sustentabilidade. Já o posicionamento da A+, Medicina e Saúde, que é voltada para um segmento intermediário, é ser a melhor opção de experiência em medicina diagnóstica para quem não pode acessar a marca Premium, que seria o Fleury Medicina e Saúde, com uma proposta do atendimento também acolhedor, moderno, descomplicado e de alta qualidade. No mercado, as empresas com maiores market share no setor de grupo de saúde são respectivamente a Diagnósticos da América, a DASA, o Grupo Fleury e a Hermes Pardini e a Aliar. Começando a nossa análise concorrencial pelo grupo DASA, ele assumiu a liderança da medicina diagnóstico não só no Brasil, mas também na América Latina, com mais de 900 unidades que oferecem mais de 3 mil tipos de exames laboratoriais e diagnósticos por imagem, atendendo mais de 20 milhões de pacientes por ano. Um dos fatores que explicam a sua grande parcela no mercado é que ao longo do tempo a DASA adquiriu vários laboratórios e marcas locais com uma atuação nos mais diversos campos como genômica, oncologia, pronto atendimento, etc. Então, um ponto forte da DASA, que é um ponto fraco do Grupo Fleury, é a sua expansão e alcance territorial. A DASA também possui um campo bem segmentado que é distribuído em níveis de atendimento. premium, executiva e standard, que também expande os tipos de cliente que o grupo alcança. O grupo Hermes Pardim, no final de 2021, detinha 2,6 bilhões de reais em market cap no setor brasileiro de serviços de medicina diagnóstica, preventiva e terapêutica. A sua expansão se deu sobretudo pela aquisição, assim como a DASA, de outras empresas. podemos notar que essa estratégia de fusão e aquisição é muito utilizada por essas grandes empresas do setor de saúde. Agora, com 1,3 bilhão de market cap em 2021, o Aliar, que é a Aliança Excelência em Saúde, é o quarto maior player de medicina privada no Brasil. Fundada em 2010, foi pioneira. em 2011, no uso de teliradiologia no país. No ano de 2015, com a criação da RDB, que é a Rede Brasileira de Diagnósticos, firmou a primeira parceria público-privada na Bahia para diagnósticos por imagens. E ao lançar o cartão Aliança, a companhia trouxe o conceito de marketplace ao mercado da saúde e hoje está presente em 11 estados, com mais de 120 unidades de tratamento e atendimento. A Fleury detém o segundo maior market cap no setor e a liderança no segmento premium de medicina diagnóstica e passa por processos de aquisições desde o início dos anos 2000, entrando em novas regiões e acessando diferentes públicos. Nesse quesito, a marca está bem alinhada com as suas concorrentes, mas um dos seus diferenciais é a sua tradição de estar à frente do seu tempo. Ao longo da sua história, que está próxima de completar 100 anos, ela foi uma das pioneiras nos exames de anatomia patológica, o primeiro laboratório do Brasil a ter um especialista de cada área. Nos anos 90, para identificar tubos de amostras biológicas, o grupo passou a utilizar códigos de barras, que hoje é uma prática muito comum, e além disso, em 2019, inaugurou o primeiro laboratório inteiramente digital. A sua jornada nesse setor a torna uma empresa mais tradicional e muito tecnológica, bem lembrada e bem posicionada. Na perspectiva dos investidores, o bom posicionamento da empresa se justifica às ações e os ativos listados. Os resultados econômicos recentes se demonstraram um pouco abaixo das expectativas de retorno, em grande parte pela instabilidade e os impactos gerados pelo COVID-19. E mesmo assim, de acordo com os especialistas de investimentos do Banco Safra, essa queda não muda a visão sobre a tese de investimento que ainda é atraente, que são as ações do Fleury, pois oferecem um potencial de crescimento, apresentam um espaço para melhoria de rentabilidade e um perfil de risco relativamente baixo. Agora me diz, será que se a marca não estivesse tão bem posicionada, ela ainda traria toda essa confiança de investidores e um cenário estável para as próximas décadas e anos? Com isso, concluímos o nosso caso. Muito obrigada e até mais.